Olá meu pessoal do quarto ano, tudo bem? Tá chegando o dia da nossa festa junina, não é? Eu sei pessoal, eu sei que a gente não vai ter festa junina na escola, mas vamos tentar fazer o nosso melhor São João em casa, eu na minha casa, você na sua casa, por enquanto, mas nós vamos voltar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre técnicas de separação de misturas. Nós estamos no livro, na página 74, e vamos conhecer maneiras de separar misturas. A gente já falou em maneiras de misturar, foi? Nós já fizemos uma mistura, muitas misturas, e agora nós vamos separar essas misturas, certo? Primeiro, como é que a gente vai identificar, como é que se separam as misturas? Veja só, como a gente já estudou, as misturas são formadas por diferentes componentes. Em diversas atividades do dia a dia, muitas vezes precisamos separar os componentes dessa mistura. Essa separação é possível por meio de técnica de separação de mistura. Veja bem, quando a mamãe vai fazer um feijão, primeiro ela pega o feijão, bota em cima da mesa e começa a catar o feijão, não é? Ela vê aqueles feijãozinhos que estão com bichinho, vamos dizer, com um furinho, ela não coloca. Ela, se tiver só uma bandinha de feijão, ela também não coloca, não é? Ela não coloca só aquela bandinha de feijão. Então, ela está separando. Aqui nesse desenho, nessa página aqui, tem o pai fazendo um suco e a mãe fazendo o feijão. Está catando o feijão. Nem todo mundo tem esse tempo de fazer a comida em casa, certo? Nem sempre a mamãe pode fazer o nosso almoço. Então, quando a mamãe puder fazer a nossa comida, quando a mamãe puder fazer o nosso alimento, dê valor. Porque muitas vezes a mamãe está trabalhando e não consegue. Ela gostaria muito de fazer o almoço, o jantar, mas muitas vezes a mamãe está trabalhando e não consegue, não é? Porque a maioria das mamães agora trabalham fora também. Mas tem alguém que faz para vocês. Ok? Vamos lá. Como você estudou, as misturas são formadas por diferentes componentes. Em diversas atividades do dia a dia, muitas vezes precisamos separar os componentes dessas misturas. Essa separação é possível por meio de técnicas de separação de mistura. No preparo dos alimentos, uma refeição, por exemplo, diferentes técnicas de separação de mistura são utilizadas. Vamos ver a seguir agora. Atividade interativa. Brincando com as técnicas de separação de mistura. Procure ingerir sucos naturais e com pouca adição de açúcar. Entre um copo de guaraná e um copo de suco, é melhor a gente tomar um copo de suco. E outra coisa, quando for fazer o suco, cuidado para não colocar tanto açúcar. A fruta. Algumas frutas já vêm doces. Elas já vêm com o seu próprio açúcar. A manga, o caju. Só assim, se você for fazer um suco de tamarindo, tamarindo ou de limão, é que isso é um pouco mais azedo. Mas algumas frutas, a gente nem precisa colocar tanto açúcar. Primeiro que não é bom para a nossa saúde também. E depois, se você botar muito açúcar, você não sente o sabor da fruta, do suco. Você vai sentir aquele doce, doce, doce que vai dar vontade de tomar água. Vamos lá? Laura está ajudando seu pai a preparar suco de melancia para o almoço. Para isso, eles bateram no liquidificador um pedaço de melancia e um pouco de açúcar. Em seguida, despejaram o conteúdo no liquidificador em uma peneira. Essa técnica recebe o nome de peneiração. Olha aí, quem aqui já não fez um suco em casa com a mamãe e a mamãe bateu no liquidificador e depois pegou aquela peneirinha e teve que passar para coar, para tirar algumas sementes que ficam, algum resíduozinho do suco. Para quando a gente tomar, não ficar com aquele rançozinho na garganta. Então, é uma separação de misturas. Na peneiração, os componentes líquidos e partículas mais finas passam pelos orifícios da peneira. Já os componentes sólidos e com tamanho maior do que os furos da peneira ficam retidos nela. Você vê que depois que você coa o suco, você olha para a peneira e ela está sujinha. Com as sementes, não é suja, as sementes da fruta que você passou, se foi laranja, melancia, abacaxi, se foi manga, não é? Fica sempre aquele resíduozinho da fruta. Laura e seus familiares consomem apenas a água filtrada. Que bom! A filtração é uma técnica utilizada na separação de componentes que não se desenvolvem na água. Para realizá-la, a mistura passa por um filtro que retém a maior parte dos materiais sólidos e deixa passar a parte líquida. Filtração. É muito importante a gente tomar água filtrada. E se você tiver aquele filtro em casa, aquele filtro de barro, ele é o melhor filtro que tem. Ah, tia, na minha casa não tem aquele filtro não. Na minha casa tem outro filtro, tudo bem. Mas vocês sabiam que o filtro de barro, ele foi considerado o melhor filtro do mundo? Viu? Houve uma, vamos dizer assim, uma seleção de filtros e o nosso filtro, o filtro nordestino, aquele de barro, ele foi considerado o melhor filtro do mundo. Porque aquela vela dele retém todas as impurezas. Eu mesmo amo aqueles filtros de barro para tomar. A mãe de Laura estava retirando impurezas misturadas ao feijão para prepará-lo para o almoço. Essa é uma técnica de separação de mistura chamada catação. Eu não falei? A mãe de Laura estava catando o feijão? Nessa técnica, utiliza as mãos ou uma pinça para separar os componentes sólidos da mistura. Esta jarra de suco já tinha sido preparada por Laura e seu pai. Havia alguns minutos. Algumas partes do sólido se depositaram no fundo da jarra. Nesse caso, o suco de melancia sofreu decantação. A decantação é uma técnica de separação que consiste em deixar a mistura em repouso por certo tempo. Nesse processo, parte da mistura se deposita no fundo do recipiente. A decantação é utilizada na separação de materiais que não se dissolvem na água. Olha, quando você faz um suco logo cedo e bota na geladeira, quando você vai tomar, você não vê que tem uma parte mais clara embaixo, mais clara em cima e mais forte embaixo? Em alguns e outros, como hoje eu fiz suco de maracujá aqui no almoço. Então, a parte do sólido mais em cima, do de maracujá fica mais em cima. Antes de tomar, a gente tem que mexer para as duas misturas se unirem, não é isso? A mesma coisa é no suco de melancia, só que no de melancia ele fica embaixo. A filtração é uma técnica utilizada por alguns animais para obter alimentos também. Por exemplo, as baleias. Quando adultas, elas alimentam-se de plânctons, pequenos organismos que vivem livres na água. Para isso ocorrer, a baleia absorve grande quantidade da água com o planto e com a língua empurra a água absorvida para fora da boca, retendo nas estruturas filtradoras somente o alimento. Muito legal, não é isso? Na página 76, vamos falar na prática. Como podemos separar um material no estado sólido e que não se misture com o material líquido, sem realizar a filtração da mistura? Agora vamos investigar uma forma de separar os componentes de uma mistura. materiais, um copo transparente, água, areia ou terra e colher. Coloque água no copo até completar aproximadamente 3 quartos de sua capacidade. Adicione duas colheres de areia ou terra. Misture os materiais utilizando a colher, até que a água fique com aparência barrenta. Em seguida, deixe o copo com a mistura em repouso por aproximadamente 10 minutos. Observe o que aconteceu. Letra B, qual o nome da técnica de separação de mistura que você realizou nessa atividade? Letra C, a aparência da mistura se altera após o tempo de repouso? Sim ou não? E justifique sua resposta do item ao item anterior. Letra E, a técnica de separação aplicada nessa atividade foi suficiente para a água se tornar límpida novamente? Sim ou não? Ao realizar a atividade acima, você deve ter percebido que a decantação não deixou a água novamente límpida. Isso ocorreu porque nem todos os componentes podem ser separados por meio dessa técnica. Ou seja, a técnica de separação utilizada varia de acordo com as características de mistura de seus componentes. Eu vou ali tomar uma aguinha e volto já para a gente continuar. Beijo! Continuando. Nós agora vamos para a página 77. As técnicas de separação de misturas também podem ser utilizadas em outras atividades humanas, como, por exemplo, laboratoriais, nas indústrias e na extração de minérios. O sangue do ser humano, por exemplo, é uma mistura de componentes sólidos e líquidos. Para separar esses componentes, o sangue pode passar por uma técnica denominada centrifugação. Olha aqui. Os tubos contendo sangue são colocados em um equipamento chamado centrífuga. Nesse equipamento, os tubos giram rapidamente, fazendo a parte líquida do sangue se separar da parte sólida. Vocês já fizeram algum exame de sangue alguma vez? Vocês já viram que tem uns tubinhos que a gente tira o nosso sangue e bota lá? Depois que aquele sangue fica no tubinho, eles vão para uma máquina onde balançam eles. Ficam assim para separar. E para saber também se a gente está com alguma doença no sangue. Em minas de extração de ouro, os garimpeiros encontram um material precioso misturado à areia e a fragmentos de rocha. Para separar esses materiais sólidos, eles utilizam a técnica de separação chamada levigação. Eles colocam essa bacia que se chama batéia e eles ficam girando, girando essa bacia até eles acharem as pedrinhas preciosas que eles estão procurando. Aí você vai dizer, o tiraná, o que tem a ver o sangue na centrífuga com a batéia? Tem tudo a ver. O sangue não fica no tubinho que eu falei, no tubinho de ensaio? O tubinho não vai para o laboratório? No laboratório não vai para a centrífuga, onde ele gira, gira, gira para tirar o líquido do sólido? A mesma coisa faz a batéia, só que a batéia de uma maneira mais manual, não é com máquina. Os homens que ficam lá, os garimpeiros, eles ficam girando, girando a bacia até sair a água e a areia e ficar a pedrinha que eles estão procurando. Minas são os locais onde ocorre a extração de minérios. E minérios são minerais ou rochas de interesse econômico, como o ouro. Mas eles procuram só o ouro? Não, o ouro, prata, pedras preciosas. O que aí aqui no Brasil tem? Tem. E muito. Nós somos ricos. Só que nós não temos... Quando eu digo somos ricos, é o ricos a dar natureza. E não nós. Nós. Quando eu falo em nação, que o Brasil é muito rico. Ok? Então é muito interessante, né? Você tira o sangue, ele bate numa máquina. E para você conseguir as pedras minerais, você botar uma bacia e bater. E conseguir tirar o sólido do líquido. Não é? É bem interessante. Do manual à máquina. É muito interessante isso. Na página 78, algumas indústrias, como as farmacêuticas, também empregam técnicas de separação de mistura. A destilação, por exemplo, é uma técnica utilizada para extrair óleos e essências de algumas plantas. A destilação simples é usada principalmente para separar componentes sólidos de uma mistura. Veja a seguir. Nós temos o balão, a chama, o condensador e o recipiente de coleta. Na destilação simples, a mistura é aquecida em um balão de fundo redondo. O líquido, de menor ponto de ebulição, se transforma em vapor e chega ao condensador. Nele, o vapor retorna ao estado líquido. O líquido proveniente do destilador é coletado em outro recipiente. Vejam só. Toda uma máquina, toda uma máquina de vídeo com tubos de balão, chama, condensador, recipiente de coleta. Para fazer a destilação. Outra técnica utilizada nas indústrias para separar mistura é a flotação. Essa técnica consiste em separar componentes como sólidos e gorduras, utilizando um líquido que não os dissolva. Nesse líquido, são adicionados bolhas de ar. As partículas sólidas mais leves aderem às bolhas, formando uma espuma. Assim, um do sólido afunda e o outro flutua. Estão vendo uma máquina aqui? Ponto de evolução. Temperatura na qual uma substância passa ao estado líquido, do estado líquido para o gasoso. Certo? E processo de flotação para extração do cobre em uma indústria na África. Tem dois tipos de ebolição. A temperatura do estado líquido para o estado gasoso e o processo de flotação também na extração de cobre na África. Toda essa mistura, todo esse processo de separação de misturas é muito interessante. Quando a gente pensa que só tem essa separação de mistura na nossa cozinha, na comidinha que a mamãe faz no nosso lanchinho, mas não. Também tem na farmácia, nas indústrias e em muitos outros lugares. Certo? Cada um com o seu jeito, mas cada um tem sua separação de mistura. Pense nisso. Tchau. Beijo de Tia Naná. Tchau.